O salvo valor, hein? Sim É a como aí essa criação? A borregada é a 170 Os borregada assim é a 170 Esse maior é a 250 Os maior é a 250 Esse maior é a 250 aí, ó E as borregada aí é a 170 reais aí E a feira hoje, como é que tá? Tá boa, né? Boa hoje, tá? Tá pra ser todo irmão, desde na feira Tá vendo aqui os currales, ó E aí, gente? Tá bom? Vou escurrar aqui, ó Tá tudo cheio Ó, filma aquela de botão Ó, e tem ali, ó De que é a criação, hein, Bob? É tua? Vamos lá Criação dele aqui também, ó Vamos dar uma olhada aqui, pessoal Ó, a criação topada dele aí, ó Boa aí Pedida a 250 aí A 250? É Ó, aí, ó A 250 reais aí, pessoal Só tem um macho O reche é firme aí Só Só tem esse aqui Esse aqui é o macho, né? É Não, esse de lá Ó, esse aqui é o macho aqui, ó O reche é tudo firme aí, pessoal A 250 reais aí, ó Tu quer deixar teu contato? Deixa aí Diga aí 96 96 80 89 69 88 88 É 83, né? 83 Fala com o Danielson Danielson Bom, então Olha aí, pessoal Criação topada aí, ó Primeiro aí, viu? Aqui já tá olhando aqui a cabrita aí, ó Vou ver Aqui é tudo macho? Aqui é... Tudo macho Tudo macho R$12,00 R$160,00 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 aí, ó Doze borregas Pode tirar, pode tirar, gente Ó, só se inscreva aí no canal Deixe seu joinha Puta e compartilhe o vídeo aí Olha aí O movimento tá aferenca Nossa criação de labirintos, ó Os cabrinhos aí, os bodegos aqui, ó Mulito, hein? Olha, pessoal Bordão, mulito aí Só tem um bode só, é? Só tem um bode e o resto é tudo fino Um bode e o outro fino aí, pessoal, ó Criação aí, de primeira qualidade, viu? Olha o bordão aí Quanto é que tá custando um bode desse? Um bode a R$700,00 R$700,00? Olha, pessoal, R$700,00 aí o bode R$700,00 E essa outra criação aqui A R$400,00? A R$400,00? A R$400,00 aí, pessoal E o bode aí Tudo amojado Tudo amojado? Tudo amojado, né? Tudo amojado aí, pessoal Já desse bode aqui, ó Tu quer deixar teu contato? Deixa Pode dizer aí É R$9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, As velhinhas, quem é o rapaz? Com o valor mais ou menos 180 180 180 180 E 250 Show de bola aí Qualquer coisa vocês entram em contato com o Van De Lê aí A criação dele aí Topado, primeiro de luxo O canal Pedro Florente vai seguindo aqui na Feira de Monteiro na Paraíba Feira de Monteiro na Paraíba todos os sábados A criação aqui do céu atenua É bom que ela é amiga da rua Atenua vai vender aquela Atenua 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 Criação primeira Não, a burreca mesmo tem essa aqui Aquele negocio aí Pergunta o preço aí Qual o preço dessa criação Qual o preço dela Meu filho aqui é de 200 250, depende Depende da criação A partir de 200 A partir de 200 E aquele Bodão bonito amarrado ali Porque foi 200 Bodão bonito, né Que raça é esse bote, eu sabe É tos E a feira hoje, como é que tá Mais ou menos, né Já vendi um caro Choveu muito na região Muito, né, graças a Deus Tô tendo obrigado, viu